Eu tenho percebido que andar de skate nas cidades é algo completamente ao contrário do que o sistema te impõe. O skatista que anda na rua, ele precisa estar sendo a pessoa, o ser mais atento de todo mundo que está na rua. Ele tem que estar de olho no pedestre, tem que estar atento no ciclista, no motorista, nos desafios da calçada, no chão. Quando você começa a botar uma intenção nisso, de você estar dando uma nobre de skate para poder despertar, influenciar as pessoas a verem a cidade de uma forma diferente, de reinterpretar o espaço, de ver que existem múltiplas possibilidades, existem muitos níveis de criatividade. Então o skate nos possibilita atingir esses muitos níveis de criatividade. E a gente sabe que a cidade vai contra o que a natureza te oferece. Na natureza a gente anda com uma cesta colhendo frutas e nas cidades a gente anda com um saco colhendo lixo. Então é muito evidente saber que o que está na cidade não está muito bem alinhado com o planeta, mas vai da nossa parte trazer essa mudança. Certo dia me deparei com meus amigos preparando um suco completamente diferente. A quantidade de folhas, de hortaliças era muito impressionante, nunca tinha visto nada parecido. Comecei a ver neles resultados e aí eu quis me aprofundar e saber mais de onde vem esse suco, para que ele serve e no que ele pode nos ajudar. Conheci a doutora Elisa, ela me receitou. De acordo com cada pessoa ela direciona a receita certa, a nutrição adequada. Você percebe quando está coando o suco ali, você vê toda aquela nutrição e você vê que cada folha é diferente de uma da outra. Acaba sendo um processo meditativo onde você começa a renovar, a reconectar com o planeta, com essa essência da nutrição, para a gente poder viver melhor e ter uma vida mais saudável, mais ativa, com mais amor e alegria. Os resultados são imediatos. Eu comecei a perceber o quanto esses sucos, eles te despertam para a vida. Como eles trazem uma energia, uma vitalidade, através do skate o suco ele me ajuda a ficar mais sensitivo nas emoções de quando eu vou enfrentar algum desafio, algum obstáculo. Eu sinto que por eu estar me nutrindo dessa consciência viva do planeta, o suco ele pode te capacitar a ter mais percepção de domínio das suas emoções para na hora de enfrentar o desafio, ele te dar o condicionamento para você solucionar aquilo em vez de ficar com medo ou qualquer outra coisa que não te ajude a evoluir. É muito notável que quando você começa a buscar uma alimentação mais equilibrada, você começa a se conectar mais com a natureza. A natureza, o planeta, ele é um ser vivo, ele está te doando esses alimentos, essa nutrição toda. Então quando você aceita essa nutrição, respeita ela e recebe com uma gratidão amorosa, ela te devolve muita felicidade. É um suco de alegria, de vida, de vitalidade que te abre as portas. Por uma essência de já me identificar com as artes marciais, eu venho começando a me dedicar mais nisso para poder me ajudar no skate. É muito útil e ajuda muito a gente ter mais agilidade, percepção e como se influenciando também nos animais da natureza. Como por exemplo, você ter o sentido de um tigre na floresta, você estar atento, saber onde vai pisar, pensar antes de agir, rever as suas ações. Então os sucos, eles te ajudam em tudo isso ao mesmo tempo. A você poder perceber de uma forma mais ativa o que você está fazendo e te ajudar naquele processo que você precisa passar. Quem quer faz, quem não quer arruma, desculpa. A gente começa a pensar positivo o tempo inteiro, em todos os momentos, agradecendo as coisas simples e se dedicando para isso, você ganha um retorno. Você é amado, você recebe uma energia. A alimentação é fundamental para qualquer coisa na sua vida. Se você começa a mudar a sua alimentação, os seus hábitos, naturalmente as pessoas ao seu redor vão começar também. A alimentação é fundamental para a sua alimentação. A alimentação é fundamental para a sua alimentação.